Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com você mais um dos ensinamentos do livro Segredos da Mente Milionária, a gente vê isso por outra conversa, especificamente dentro desse livro aqui. E hoje eu quero compartilhar com você um dos principais ensinamentos, um dos ensinamentos mais práticos desse livro. Tudo começa na mente, então é bem importante você entender mentalmente, mas aqui você vai entender mentalmente e algo 100% prático. Bom, o triste que eu vou compartilhar aqui com você, se você tem um livro, está aí na página 117, onde aqui ele compartilha arquivos de riqueza. Esse é o 11º arquivo de riqueza, que diz o seguinte, as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. Bom, está tendo uma baguncinha aqui, chegou uma garotada no clube aqui, acredito que não vai atrapalhar, se tiver um murmurinho é por causa disso. Bom, o que isso quer dizer? Preferem ser remuneradas por seus resultados. Tem um trecho aqui, para ficar mais claro isso, eu vou ler esse trecho aqui, e aí fica tudo mais entendido, a gente comenta em cima disso daqui a pouco. Olha, as pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido, ou ser remuneradas por horas trabalhadas. precisam da segurança de saber que terão aquela exata quantidade de dinheiro sempre na mesma data, todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço, e o preço é a riqueza. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é, temo não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho, por isso me contento em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem, se não totalmente, pelo menos em parte. Elas costumam ter o seu próprio negócio. Tiram os seus rendimentos dos lucros que obtêm. Ganham por comissão ou por percentual de receita. Preferem ações da empresa ou participação nos lucros a salários altos. Observe que nenhuma dessas fontes de renda dá garantias. Mas, como disse antes, no mundo financeiro, as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos. Olha isso. No mundo financeiro, as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos. O que quer dizer isso? Se você quiser algo garantido, normalmente você vai ganhar pouco. Essa é a verdade. Então, assim, isso é algo, como reforcei, vamos reforçar o que eu falei aqui no começo do vídeo. É algo inicialmente mental, mas 100% prático. E é algo para você avaliar. A sua receita hoje é uma receita fixa? E aí, é claro, tudo depende do que você faça. Talvez o que você faça seja algo que seja uma renda fixa mesmo. Não tem outra opção, né? E aonde que entra a questão do variável? É o seguinte. Normalmente, quanto mais estratégico for o trabalho que você faz, quanto mais, falando claramente, quanto mais aquilo que você faz, de fato, faz a empresa ganhar mais dinheiro, se você trabalha para uma empresa, existe a tendência de você ser recompensado pelos seus resultados. Para falar isso de forma bem clara, e aí eu espero que você não fique chateado comigo, eu quero trazer cada vez mais aqui, falar as coisas mais, assim, mais verdadeiras possíveis para você, para ver se cai essa ficha. Vamos pegar um exemplo. Imagina uma concessionária de carros, né? Tem algumas pessoas que trabalham em uma concessionária, certo? E tem uma pessoa que ela trabalha lá, por exemplo, depois que uma pessoa compra o carro, ela vai lá fazer a ficha da pessoa. Ah, qual foi o carro que ela comprou, não sei o quê. Essa pessoa tem a sua importância? Claro que tem. Só que, qual que é a importância dela para o negócio em si? Qual que é a dificuldade em substituir essa pessoa? É pequena. O que ela faz não é tão estratégico. Da mesma forma, aí, espero que você não leve a mal, mas a pessoa, por exemplo, que faz o café ali, que faz a limpeza, quer dizer que ela não é importante? Não, ela é importante. Mas o quanto ela é importante para o negócio ali? Não tanto importante. Para o resultado financeiro? Não tanto importante. Agora, e o vendedor do carro? O vendedor do carro, ele trabalha diretamente, diretamente naquilo, no coração da empresa, no que faz a empresa funcionar. Logo, faz total sentido o vendedor, ele ser melhor remunerado, baseado no resultado. Normalmente, o vendedor não tem um salário maravilhoso. Ele tem o quê? Uma comissão. Então, talvez ele vai receber um, dois por cento, sei lá, da venda de um carro, que um carro de cem mil reais, um, dois por cento, vai dar mil e duzentos reais, mil ou dois mil reais em uma venda. Então, assim, é preciso você começar a pensar nisso. O que eu trabalho hoje é algo, se você trabalha, obviamente, para alguém. É algo que é, estrategicamente, isso ajuda de fato, assim, de forma bem clara, a empresa ganhar mais, se não, você não vai ser recompensado pelos seus resultados. E como disse aqui, é óbvio, né? Existe, são, você pode trabalhar em uma empresa, onde isso vai acontecer, então você, normalmente, vai receber um fixo, vai receber também um percentual. Eu vou te falar claramente uma coisa que acontece aqui na minha empresa. Tem algumas pessoas, dependendo do que elas fazem, que elas recebem um percentual baseado em alguns resultados. Ela recebe um fixo e mais um percentual, ok. Só que agora, nesse momento, eu tenho uma pessoa na empresa que ele é somente um vendedor, ele recebe somente por comissão. Ou seja, se ele não vender, ele não recebe. Só que o potencial dele de ganho é bem maior do que quem tem somente, quem tem a segurança. Sabe? É o que falou, a segurança tem um preço. Então, você gosta de ter a segurança, de receber todo dia, x e x? Ok, mas isso tem um preço. Quanto menos estabilidade, maior é o potencial de ganho. Quanto menos estabilidade, maior o potencial de ganho. Qual que é o meu grau de estabilidade? Zero, zero. Eu, Fabrício, tenho zero estabilidade. Zero. Não tem ninguém que... Não. Logo, o meu potencial, não é que eu... O meu potencial de retorno é gigantesco. Porque eu não tenho essa estabilidade. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, se você trabalha com alguém, pensa nessa possibilidade e aí, repito, não é só chegar para a pessoa e falar assim, ah, me paga um percentual aí. Não. Depende do que você faça. Qual que é a sua importância? Será que, baseado naquilo que você faz, faz sentido te pagar um percentual? Se fizer, você pode conversar com o seu chefe, enfim, sobre isso. Ou considere, talvez mesmo trabalhando, começar um negócio próprio, onde aí sim você é 100% recompensado, baseado aí nos seus resultados. Tá certo? Se você quer, como tudo começa na mente, você vê a mente milionária. Como que você cria essa mente milionária? Aqui, no link da descrição, tem o programa Destrava e Sua Prosperidade, que pode ajudar a construir essa mentalidade de forma simples, rápida e praticamente automática. Para que nunca mais falte dinheiro para você. Clique aqui no link da descrição e conheça, caso você ainda não conheça, não tenha adquirido esse produto. É isso. Um forte abraço. A gente se vê em um próximo vídeo.